Mãe, tem mais. Novas estrelas se formam de gases e poeira. Você tocar o projeto do teu pai vai te deixar junto dele e mais forte ainda. Toma isso aqui, amor. O que é isso? É alguma das suas fórmulas para purificar o espectro poliaurístico? É suco de tomate. É para curar a ressaca. Ah, ah. Ô, Mudansky, eu não tô de... Ai, ai, eu não bebi nada. Só tô falando que eu tô, assim, meio enjoada. Tô meio tonta. Minha cabeça tá girando. Isso é consequência do encéfalo aquecimento perimetral, claro. Encéfalo o quê? Você fritou o seu cérebro pensando bobagens, minha mãe. Ai, ai, ai. Peraí. Ai, ai. Peraí. Você tá do meu lado ou contra mim? Eu, hein? Eu tô assim, do seu lado. Eu só tô estranhando um pouco essas suas atitudes, essa história do dinheiro. Não, 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 não. Dinheiro, não. Dinheiro, não. Três milhões de dólares. E, Mudansky, amor, eu sei, né? Você não gosta de ecologia, mas ama as verdinhas. Gosto, eu gosto. Você compra o alimento ideal que serve pra sustentar essa alma grandiosa. Sem falar nas chaves do reino que eu vou ganhar. E abrirá todas as portas do São Paulo que interessa. Espero que não feche as daqui. Oi? O que você falou, amor? Não, nada. Eu vou buscar as marinhas. Não! Ai, ui. Não, 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 não. Agora não. Agora não. Não, porque ainda não me deu estalo do que eu posso fazer com os meus três milhões de dólares. Nem pense e pedi pra eu meditar agora. Desculpa. Desculpa. Ai, meu Deus. Ai. Só massagenzinho. Ai. Eu sei que meu filho não está no hotel, mas... Claro. A senhora cumpre ordens da instituição. Mas, por favor, só essa vez. Eu preciso falar com meu filho. Não. 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 Caso de morte não é, mas... É muito importante. É que eu só posso falar quando a avó dele não está em casa. A senhora é mãe? Alô? Alô? Dormindo de olho aberto? Eu tava longe. Eu vi. Tá mais calma? Tô. Obrigada pela paciência. Eu não sei o que me deu ontem. Fico preocupada com essas meninas. Elas são tão desamparadas. Os pais fazem. Depois deixam por aí. Já que é impossível desfazer. Se eles soubessem que eles estão perdendo. Eu, se eu tivesse uma sorte dessas, eu... O importante é que a Maria Eunice tá aqui. E nada de ruim aconteceu. É, tá, tá preso. Lembra que tá no xadrez. Ô, Kuda. Dormindo na rua com café na mão. Perdoa, doutora. Mas é que o pessoal da galeria não parou de reclamar um segundo. E você não fez nada. Estamos descontrolados. O pior era um gaulês, o grandão, sabe? O grandão. Sei. E o que que tem ele? Parou de resmungar. Quer falar com a senhora. Ó, a senhora tá cometendo um grande erro. Quem decidir sou eu. O pessoal da galeria é trabalhador, é tudo gente boa. É? Eu vi o que eles, ou melhor, o que vocês fizeram. Eles... Quer dizer, a gente pode até desembestar, mas ninguém é do mal. Meu, você tá fazendo uma M. Eu não sou sua. Ou melhor, eu não sou meu. E olha só como fala, senão você pode ser preso por desacato à autoridade. Eu já tô preso. O senhor Ramon Pinhon está numa enrascada séria. Ele colocou em risco a integridade física de uma artista em cena. Você tá viajando? O Ramon nunca ia fazer mal pra Dita. Ó, abaixa o tom de voz, senão sua situação vai ficar muito pior do que tá. Eu não me importo comigo, tá ligado? Ó, a parada é muito complicada. A história Dita, Ramon, é ópera pura. É história de amor, tá ligado? De amor? Tiozinho do rock com cantora lírica. Hã? Pode começar a contar. Seguinte. Alguém atende? Pai, LED, tem alguém em casa? Pode mandar a letra. Senhorita Jane Espinhon, bom dia. Aqui quem fala é a delegada Bicalho. Por favor, não se assuste. Mas eu preciso que você venha aqui até a delegacia. Não, não, peraí. Que papo sinistro é esse? Seu pai está aqui conosco. Túlio? O que você tá fazendo ainda? Eu achei que você ia precisar de mim. Ficou preocupado comigo? Tem razão. Precisamos mesmo de alguém nessa hora, sabe? Ei, eu tô aqui. Alguém. Não você. Tô com pressa. Por quê? Por que que você deixou só a Tertuliana sair daqui? Estava na hora. É. Tá certo. Eu vou arrombar essa porta. À vontade. Lá vou eu! Cabeça dura. Que você queira se aposentar, jovem, sadio. É um desativo, mas é um direito que você tem. Agora, fazer suas filhas sofrerem do jeito que elas estão sofrendo. Fazer a nelinha, sentir a dor que ela tá sentindo. Isso não dá pra continuar. Isso tem que acabar. Essa palhaçada, eu vou acabar com ela. Alguém tem que contar a verdade. Ela vai ouvir pela minha boca ou pela sua. Qual das duas você prefere?